Um homem que, como cada um de nós, estava em busca da felicidade, mas ele, né, desacorçoado com a vida, desacorçoado consigo mesmo, a rotina do dia a dia, aquela mesmice, foi batendo uma tristeza, um desânimo, uma falta de sentido, e nada que ele fazia parece que ele encontrava a felicidade. Ele tomou uma decisão, ah, eu preciso ir em busca da felicidade. Eu vou sair, vou sair pelo mundo afora, vou andar, conhecer lugares diferentes, vou virar um peregrino, um andarilho por esse mundo afora, mas eu tenho que encontrar a felicidade. Foi onde ele, então, fechou a sua casa, onde ele morava, trancou tudo, abandonou aquela casa e foi embora, em busca da tal felicidade. Andou por cidades, povoados, conheceu muitas pessoas, teve muitas experiências, mas os anos foram se passando e ele nunca que encontrava a tal felicidade que ele tanto pensava e tanto sonhava. E os anos se passaram mais ainda, a idade foi chegando, os cabelos brancos, achando que realmente neste mundo, nesta vida, é impossível ser plenamente feliz e encontrar a felicidade de que tantos falam e tantos buscam. até que cansado, calejado, cabisbaixo, ele disse, vou desistir. Quando ele olhou para o lado, estava numa ruinha e ali ele viu um casebre, uma casa parecia abandonada, um mato alto, as janelas quebradas, sem vidro, as paredes desbotadas. Ele se simpatizou tanto por aquela casa e pensou consigo mesmo, nossa, uma casa abandonada, mas ela pode ficar melhor. Já sei, eu vou entrar e eu vou ocupar essa casa, eu vou tomar posse dessa casa. E aí já começou ali fazer alguns planos, olha, eu vou cortar esse mato, lá naquele canto eu vou fazer um jardim, aquelas janelas eu vou trocar, eu vou pintar de tal cor, eu vou fazer aqui uma varanda. E aquilo já foi enchendo ele de uma alegria, de um entusiasmo, de uma vontade de viver que ele nunca tinha sentido. Foi onde ele entrou naquela casa e disse, aqui eu vou construir a minha felicidade. quando ele pisa e entra na casa, que ele olha, ele começou a reconhecer. Era a minha casa. É a casa que um dia eu abandonei em busca da felicidade. A felicidade que eu busquei fora o tempo todo estava aqui. eu só precisava enxergar. Quantas vezes essa história não se repete na sua vida, na minha vida, na vida de tantas pessoas. A grande verdade é que a gente idealiza a felicidade. Ah, quando eu for isso, eu vou ser feliz. Ah, não, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. Ah, quando tal situação acontecer na minha vida, aí eu vou ser feliz. E quantas vezes as oportunidades de viver pequenos momentos de céu de felicidade estão passando todos os dias ao seu lado. E você não está se apropriando deles. E você não está aproveitando as oportunidades. que muitas vezes estão ao nosso redor, estão diante dos nossos olhos. Deus nos dá a cada dia oportunidades. Mas às vezes a gente idealiza tanto, a gente quer só se for daquele jeito. E aí a gente fica patinando. Em busca de um ideal que sabe se lasse um dia iremos alcançar. Por isso, quantas vezes talvez você não se pega, né? Ah, mas quando chegar tal dia. Ah, quando for assim. Quando essa pessoa for assado. Quando eu tiver tal coisa. Mas comece a olhar um pouquinho para aquilo que você já tem. Comece a olhar um pouquinho para aquilo que você já deu. A felicidade não é tanto uma questão de ter, mas é uma questão de ser. É de espírito, é na alma, é no coração. Então, se você começa a valorizar essas pequenas coisas, desde o café que você tomou hoje de manhã, a refeição que você vai fazer, as pessoas que você vai encontrar na rua, as pessoas que vão chegar na sua casa. talvez não é tudo do jeitinho que você queria, mas tem tanta coisa ali boa que a gente pode agradecer, viver, valorizar. Pense nisso com carinho. E não fique esperando ou jogando somente para um futuro essa tal felicidade. não é tudo do jeito ou seja, você pode agradecer você pode fazer ou seja, eu não background